O foco de Kamala Harris e Donald Trump nos estados pêndulo não é coincidência. Esses lugares podem ser decisivos para o resultado das eleições. A Luciana Caxon está de volta com a gente agora. Luciana, como os estados pêndulo votaram em 2020, nas últimas eleições? Desculpa, Leandro. Então, é isso mesmo que você disse. Os estados pêndulo, eles têm esse nome porque em cada eleição eles tendem a votar de forma diferente. Uma vez votam republicanos, na outra eleição votam democratas e assim por diante. Então, a gente tem aí, a gente preparou uma arte de como os estados pêndulos votaram em 2020. Então, a gente vê que dos sete estados pêndulo que vão ser decisivos nessa eleição agora de 2024, em 2020, apenas a Carolina do Norte votou republicano. Todos os outros estados votaram para Joe Biden. E isso significou, na época, uma grande vitória para os democratas, porque na eleição anterior de 2016, daqui a pouquinho eu vou mostrar, mas na eleição anterior de 2016, todos esses estados que estão em azuis, com exceção do Arizona, votaram para Donald Trump. Então, na eleição de 2020, Joe Biden conseguiu virar todos esses estados, menos a Carolina do Norte, que se manteve consistente ali no voto dos republicanos. A gente tem também uma arte das últimas cinco eleições de três estados pêndulos importantes que estão agora nessa disputa, que é o Wisconsin, Michigan e a Pensilvânia. Então, a gente tem, a gente vê que a Pensilvânia se manteve democrata, em 2016 votou, ela votou republicanos, e o Wisconsin votou em 2016 também republicano, mas na eleição anterior de 2012, votou democrata, e a mesma coisa com Michigan. Elas votaram em 2020 nos democratas, em 2016 republicanos, e na anterior, 2012, democrata também. Então, a gente, Leandro, tem que acompanhar bem de perto, com muito cuidado, o que vai acontecer nesses sete estados pêndulo, porque a gente tem ali uma tendência, mas as pesquisas mostraram, agora nas últimas semanas, a gente deu bastante essas pesquisas, foram feitas nesses locais, mostraram que os candidatos estão ali voto a voto, estão empatados tecnicamente em todos os estados pêndulo, dentro da margem de erro. Então, são essas apurações nesses estados que a gente vai ter que acompanhar agora nessa eleição de 2024. Agora, Luciana, podemos olhar ainda mais de perto o caso da Pensilvânia, do Wisconsin e também do Michigan nas últimas eleições? Isso, podemos sim. Então, a gente tem lá uma arte que a gente preparou desses três estados com um histórico das últimas cinco eleições. Então, a gente vê aí, em 2004, os três estados votaram democratas, que foi a eleição do George Bush, depois veio Obama, 2008 e 2012, Trump, em 2016 e Biden, em 2020. Então, a gente acompanha aqui, foram três eleições democratas, quebrado esse padrão pelos republicanos, depois voltaram a ser democratas. Então, agora a gente acompanha o que vai acontecer nesta. O que vai acontecer nesta?